Pessoal, hoje quero trazer um recado para vocês. Estamos com a nossa aula de mini tortas de confeitaria prontíssima. Algo assim inusitado, deliciosas, cada uma com tipo de massa diferente. Estamos falando de uma aula vídeo, onde você, ao comprar essa aula, você recebe uma apostila detalhada, todas as fotos, para cada receita duas fotos diferentes uma da outra, e todos os vídeos de preparo, no passo a passo, de cada uma dessas mini tortas. Dá só uma olhada no que eu estou falando. Olha isso aqui. Então nós temos aqui, o resumo da aula é isto, é essa belezura. Aqui a gente tem uma tortinha de maracujá com coco queimado, dois tipos de creme. Essa daqui, por exemplo, é uma cheesecake americana, ela tem como recheio, lá no centro dela, uma pastilha de geleia de laranja, deliciosa. Essa daqui é toda de limão, aquele sabor agradável, azedinho, delicioso. Esta última, quando você vê, olha, esse crocante, levemente pincelado com esse corante dourado, o que nós temos dentro dessa tortinha? Ela é feita com nada menos do que um creme de amendoim. Um creme cozido de amendoim, depois vira um suflê gelado, uma cobertura de ganache, e aí esse pralinê de amendoim que você viu em volta. Então, não deixe para depois, se te interessou, para você fazer para a sua família, para você fazer no delivery da sua casa, para você ganhar seu dinheirinho, ou mesmo para se divertir dentro de casa, fazer coisas bonitas e gostosas, é um momento especial para você ter todas essas receitas. Basta entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, e a gente te manda todos os detalhes de como você vai receber todo esse material, ok? Um beijo, fiquem com Deus, e mais uma vez vou deixar vocês com essa imagem linda, já está tudo pronto, se você quiser adquirir esse material agora, ele está pronto e você recebe ainda hoje. Tchau! Tchau!